Caros amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Queremos agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, nesse momento de reflexão, de estudo, de aprendizado, em que todos nós estamos aprendendo com a doutrina consoladora, trazida pelos espíritos nobres e organizada por Allan Kardec. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre tragédias e mortes coletivas. Como é que essa palestra poderá ajudar situações como temos visto recentemente, o rompimento da barragem número 1 do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em Minas Gerais, com tantos desaparecidos, provavelmente mortos, centenas já de pessoas que perderam suas vidas, muitas famílias desabrigadas, empresas também que foram destruídas, a fauna e a flora, padecendo gravemente sobre, por conta dos rejeitos da mineração, e nós iremos, então, falar, como também, hoje ainda, tivemos a notícia do incêndio no local do abrigo dos atletas, dos jovens atletas do Flamengo. Então, todo o Brasil, hoje, está comovido, sejam pelo sofrimento, já, de alguns dias, do rompimento da barragem, amplamente noticiado pelas televisões, pelos diversos tipos de mídia, e hoje, mais essa surpresa, além das enchentes, por conta dos alagamentos das chuvas, mais esse motivo. Então, eu combinei com o nosso coordenador, eu perguntei, Jack, será que a gente não pode deixar esse tema, o poder das palavras, para o próximo encontro? E a gente fala, então, do que está mais urgente, porque as palestras são agendadas com mais antecedência, a gente não sabia do que iria acontecer nesses dias. Então, vamos começar com o poema do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É do livro Estrelas do Chão, e se chama Os Mortos Vivem. Não chores quem se vai, quando a faina termina, para lá do sepulcro, outra sendo começa, a natureza em tudo é sublime promessa, tudo ressurge e brilha ante a glória divina. Os mortos rasgarão a cerca de neblina, e família do amor que vive e regressa trazem consolo e paz, sem que a sombra os impeça de suavizar a dor, onde a dor se esborcina. Nunca desesperar, se a saudade te alcança, entrega o pensamento às auras da esperança, à noite aponta os sóis de mortal primavera. fita a semente em verde, ainda verde, a renascer da lama, como lá em Minas Gerais. A morte dá mais vida, a vida de quem ama, e o amor é mais amor no coração que espera. Então, meus amigos, nessa reflexão de Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, nós já temos, não é, mais ou menos uma antevisão do que a doutrina espírita pode nos esclarecer a este respeito. Nós não trataremos aqui de uma palestra de consolo para os entes queridos que ficaram. Não, aí nós precisaremos de um tema um dia só para isso, tema já gravado, chamado Superando a Perda de Pessoas Amadas, vocês encontram, inclusive, aqui na Comunhão Espírita de Brasília, lá na livraria, mas nós vamos focar nas explicações do que a doutrina espírita pode dizer a respeito dessas muitas perguntas que todos nós nos fazemos nesses momentos de desastres coletivos, seja nos acidentes aéreos, o avião da Gol, o avião da TAM, o avião da Air France, o voo, 447 e muitas outras tragédias da região serrana do Rio de Janeiro, também, uma quantidade imensa de pessoas desencarnaram, cerca de mil pessoas desencarnaram, algumas, inclusive, até hoje, não foram identificados os seus corpos, então vejam como nós temos dificuldades, são muitas tragédias, não só aqui no Brasil, mas em toda parte, terremotos, tsunamis, maremotos, erupções vulcânicas, o que a doutrina espírita pode falar a respeito desses flagelos destruidores, então nós vamos, então, no nosso estudo, primeiro, começar com a recordação de Jesus, não tem mais os que matam o corpo, porém, não podem matar a alma, temem mais o que pode destruir no Gêna, tanto a alma quanto o corpo, não se vendem dois pardais por um asse, por uma moeda, e nenhum deles cairá sobre a terra, sem o consentimento do vosso Pai, todos os cabelos de vossas cabeças estão contados, portanto, não tem mais, vós valeis mais do que muitos pardais nos ensina Jesus, essa é a tradução do Arul Dutra Dias da Federação Espírita Brasileira, e o filósofo Epicuro fez um questionamento em sua época, filósofo da época pré-socrático, bem difícil para respondermos, ele não conhecia a reencarnação que foi trazida por Bitágoras e amplamente divulgada por Platão e Sócrates, e ele então vai questionar diante desses sofrimentos, ou Deus quer abolir o mal e não pode, quer e não pode, ou ele pode mas não quer, ou ele não pode abolir o mal e não quer, essas três opções, e ele conclui então, se ele quer mas não pode, ele não é onipotente, não é todo poderoso, se ele pode e não quer, Deus é cruel, mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver tanta maldade no mundo? E essas palavras de Epicuro levaram muitas pessoas até a descrença, a incredulidade, porque muitas religiões tradicionais, sobretudo aquelas que não estudam a reencarnação, não tem explicação para a verdadeira justiça divina diante de tantas tragédias, vamos ver o que é que a doutrina espírita, alguns princípios básicos dela vão nos ajudar a compreender esse assunto, ah, me perdoem, eu não estou projetando, deixa eu só corrigir aqui, eu achei que vocês estavam acompanhando aí os slides, agora foi, agora foi, então, alguns princípios básicos da doutrina para a gente compreender essas tragédias coletivas, primeiro, para o espiritismo, Deus é soberanamente justo e soberanamente bom, ou seja, não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial, até mesmo quando os espíritos apresentam as dez leis morais de uma maneira didática para nós compreendermos a nossa missão aqui na Terra, a última e a mais completa de todas, a lei de amor, justiça e caridade, a gente percebe que ela não está dissociada, não é lei de justiça, nem depois lei de amor e caridade, é lei de justiça, amor e caridade, demonstrando que há misericórdia divina, que o amor de Deus não está apartado da sua justiça, então é um erro nós acreditarmos que Deus é cruel, também outro ponto básico é a imortalidade da alma, nós não morremos, o corpo nada mais é do que uma roupa e o soldado da mesma maneira que numa guerra rasga seus uniformes, o general não está preocupado com seus uniformes, mas sim com a vida daqueles soldados, então o espírito é indestrutível e mortal, não há nada que possa destruir o espírito e não há nada portanto o que temer, a reencarnação como já dissemos, a pluralidade dos mundos habitados que também vai demonstrar no fenômeno que Allan Kardec e os espíritos denominam de transmigração das almas que a terra recebe espíritos de outros mundos, de outras dimensões do mundo espiritual e assim a população cresce e ao mesmo tempo nós vamos compreender que somos espíritos milenares, nós não somos jovens e vai confirmar as palavras de Jesus quando diz credes em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse o jávalo teria o dito mas eis que me vou a frente de vós a fim de vos preparar lugar para aí onde eu estiver vós estejais também Jesus já fala de um outro princípio da doutrina espírita a lei do progresso mostrando que todos nós temos esta fatalidade todos nós teremos um dia espíritos puros anjos destinados a perfeição e a felicidade inalteráveis a terra também como um mundo diferente não podemos julgar Deus por esse grão de areia minúsculo nessas praias vastíssimas que é o nosso universo conhecido a terra é um planeta ínfimo e agora que os telescópios tem condições de enxergar os chamados exoplanetas planetas fora do sistema solar porque eles não emitem luz tem que ser através de cálculos e experimentos diferentes já temos centenas de planetas semelhantes ao da terra e vamos perceber que a terra não é a regra do universo é um mundo de expiação ou seja um mundo de purificação um mundo de provas um mundo de avaliações um mundo de testes onde os espíritos imperfeitos como nós estamos aqui para sermos testados para nos purificar e o espírito Samuel Lucas costuma dizer para mim Nazareno a encarnação é como se fosse um acelerador da evolução quando o espírito reencarna ele acelera a sua evolução e este é um dos objetivos da reencarnação fazer-nos progredir mais depressa nós podemos evoluir no mundo espiritual mais encarnados nós aqui vamos chegar muitas vezes com o perispírito o corpo espiritual corpo celestial como ensina Paulo de Tarso nas suas cartas coríntios nós vamos chegar com o corpo deformado machucado trazendo muitas sequelas das nossas vidas anteriores dos nossos desatinos dos nossos problemas espirituais e a encarnação então funciona como um carvão milagroso como um filtro diz o espírito André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu que vai absorvendo as imperfeições que trazemos no perispírito no corpo espiritual então a reencarnação é uma grande oportunidade de evolução e assim vamos compreender também que a terra sendo o mundo de purificação ela é comparada por alguns espíritos a um purgatório a um reformatório ou mesmo a um presídio porque expiação também significa além de purificação cumprimento de pena como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial o problema é que nós nos achamos bons mas nós não somos bons ainda meus amigos eu pelo menos estou longe disso e vamos perceber então que nesta purificação vamos passar por momentos difíceis todos nós aqui na terra sofreremos os mais ricos os mais jovens os mais belos quantos astros de Hollywood desencarnaram pelo suicídio estão envolvidos ou desencarnaram pelas drogas pelo alcoolismo ou até pelo suicídio a verdadeira vida portanto é a vida espiritual e se nós cumprimos bem as nossas provas a nossa expiação na terra sairemos daqui numa condição muito melhor e por isso temos que aproveitar essa grande oportunidade que é a vida e morte para nós seria libertação seria liberdade do presídio por isso que em um evangelho segundo o espiritismo no capítulo 5 quando Allan Kardec estuda o item perda prematura de pessoas amadas ele vai nos trazer a informação dos espíritos que nós deveríamos ficar felizes por causa que o nosso ente querido desencarnou morreu porque ele já não precisa mais ficar tanto tempo no presídio ele já cumpriu sua sentença já ganhou alvará de soltura e está ganhando agora as claridades do infinito enquanto que nós continuamos aqui apenas porque vivemos de maneira tão materialista tão ainda presos a matéria nós enxergamos a morte como sendo algo ruim quando na verdade é libertação se nós não desencarnarmos pelo suicídio apesar que ninguém está fora das mãos de Deus inclusive nossos irmãos que deixaram a vida física por essa porta dolorosa do suicídio se nós não buscarmos o suicídio a morte é uma libertação aliás o livro do espírito chega a dizer que existe uma fatalidade o nosso momento da desencarnação está programado porque existe uma pré-programação reencarnatória antes de reencarnarmos nós programamos a nossa vida aqui na terra escolhemos e aceitamos o principal gênero de provas que iremos enfrentar no planeta auxiliados pelos nossos mentores porque lá eles nos esclarecem que isso seria bom para nós como veremos na palestra de hoje então morte é liberdade ainda somos espíritos imperfeitos existe uma lei de causa e efeito também conhecida como ação e reação como Jesus ensina a cada um segundo suas obras sabemos que esses flagelos destroem apenas o corpo e que a caridade cobre uma multidão de pecados então se trazemos sim débitos compromisso de vidas passadas é através da caridade como ensina o espiritismo caridade da questão 886 que a melhor tradição seria bondade então pela bondade a gente cobre uma multidão de pecados para conhecer mais sobre a doutrina espírita precisaremos ler pelo menos essas três obras que são as mais importantes porque tem um tríplice aspecto filosófico o aspecto de ciência de observação o livro dos médios esta anterior o livro dos espíritos e essa parte de consequências ético morais ou consequências religiosas no sentido amplo da palavra então é o evangelho segundo o espiritismo e por onde começar bom kardec publicou uma obra para quem quer conhecer o espiritismo ela se chama o que é o espiritismo ela inclusive está aniversariando agora em 2019 160 anos da sua publicação e todos esses livros estão em ebook disponíveis na amazon.com ou em outras livrarias virtuais ou download gratuito do btf do pdf no site da feb que é febnet.org.br além de vocês encontrarem aqui na livraria de várias traduções diferentes nós vamos usar a tradução do evando no leto de bezerra da federação brasileira que é uma tradução mais atual mais direta mais fácil o seu entendimento sobre a lei de causa e efeito então vamos falar um pouco sobre ela Jesus já nos fala que a cada um será dado conforme as suas obras inclusive no apocalipse no último capítulo está escrito que cada um será julgado conforme as suas obras e ele vai nos ensinar fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizessem vai explicar a Pedro lá no monte das oliveiras quando ele é preso pelos soldados romanos a comando de Judas Pedro quando corta a orelha do soldado malco ele vai exclamar Pedro embainha tua espada porque quem fizer perecer pela espada pela espada perecerá mostrando essa lei de causa e efeito que a gente vai estudar um pouquinho mais na noite de hoje também Nazarene por que que o Deus permite que aconteçam essas coisas bom ele é tão amoroso que ele respeita o nosso livre-arbítrio e como nós somos espíritos maus não só no sentido do dolo no direito penal o dolo é quando você tem intenção de praticar o erro mas também do que no direito penal é chamado de culpa a culpa é sobretudo negligência imperícia imprudência e essas de várias maneiras então nós vamos equivocar seja com intenção seja por imperícia negligência ou imprudência e Jesus já vai exclamar que o escândalo é necessário mas ai daquele por quem vem o escândalo então como é que funciona essa programação reencarnatória bom nas questões 258 e seguintes do livro de espírito nós vamos estudar o item da escolha das provas e vamos perceber Jesus também ensinando que se teu olho é motivo de escândalo arranca-o e lança para longe de ti porque é preferível entrar na vida ou seja reencarnar cego do que ter o teu corpo condenado se tua mão ou teu pé são motivos de escândalo arranca-os e lança-os para longe de ti porque é preferível entrar na vida reencarnar manco ou sem a mão do que ter o teu corpo e o espírito condenados então muitos de nós já aceitamos vir com algumas sequelas algumas limitações para impedir novas quedas porque muitas vezes aquilo foi instrumento de tropeço para nós quantas vezes utilizamos mal a inteligência e pedimos para sermos internados em um corpo físico com limitações mentais com deficiências físicas ou mentais para que nós não procedamos da mesma maneira novamente e ele nos ensina que apressa-te para pagar o que deves reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que ele não te leve ao juiz o juiz te leve ao ministro da justiça este coloque na prisão porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhas pago o último ceitio o último centavo então sabemos que todos sairemos daqui mas precisamos acertar essas contas esses centavinhos que deixamos para trás em outras vidas e muitas vezes são dívidas muito grandes e na primeira epístola de Pedro ele nos esclarece que a caridade cobra multidão de pecados como o próprio Cristo disse porque muito amou seus pecados foram perdoados no livro ação e reação nós vamos ter um relato bem detalhado sobre como funciona esse mecanismo de lei de causa e efeito também no livro justiça divina e sobretudo no livro o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo de Allan Kardec é a principal obra neste livro de André Luiz por Chico Xavier nós vamos ver o item resgates coletivos é um acidente de avião e eles vão estudar o caso de dois espíritos Lucas e Ascânio Ascânio que já estão há 500 anos trabalhando no bem são servidores de uma colônia espiritual chamada mansão paz mas quando eles pedem para ir para lugares melhores lugares melhores no mundo espiritual para colônias mais felizes o seu pedido é negado eles então interrogam porque que não só podem ser atendidos e os espíritos nobres vão esclarecer que eles trazem um débito ainda no inconsciente que não foi trazido a reparação quando eles foram no exército ainda do tempo de Joana d'Arc na França eles empurraram do ao precipício dois de seus companheiros de batalha dois colegas para tomar-lhes os postos de comando e aquele débito estava lá ainda guardado séculos e séculos atrás mas curiosamente nós aprendemos nesta obra que como eles já tinham trabalhado muito no bem geram espíritos mais esclarecidos puderam escolher a sua prova a sua reencarnação inclusive a sua desencarnação com detalhes e foram imediatamente socorridos após o acidente nascem aqui na terra vão dedicar suas vidas a astronautica aeronáutica perdoam e num acidente de avião caindo exatamente como seus dois companheiros fizeram eles fizeram com seus companheiros no passado eles liquidam aquela dívida era uma maneira mais rápida de liquidar não é? podemos reparar com o bem porque a caridade cobra a multidão de pecados ou podemos diz o professor Herculano Pires comentando a mensagem de Emmanuel por Chico Xavier que não vamos colocar ao final vai dizer que muitas vezes aqueles processos que nós trazemos de autopunição quando o espírito se esclarece ele vai buscar agora pela compaixão fazer o sacrifício de sentir o que fez os outros sentirem ele agora não é mais movido pelas leis automáticas de causa e efeito mas ele se propõe a sofrer o que ele mesmo houvera feito com seus irmãos para acertar a sua consciência porque a lei de Deus está escrita na consciência diz o livro dos espíritos e trazemos então também o estudo da lei de Italião sabemos como está escrito no antigo testamento olho por olho dente por dente Paulo na sua epístola aos Gálatas também vai falar dessa lei dizendo de Deus não se zomba tudo que o homem semear isto certamente colherá ou seja a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória e o que vocês acham a lei de Italião foi revogada por Jesus ou ela ainda está valendo o pessoal está tão caladinho não é a lei de Italião está valendo sim ou não levante a mão quem acha que foi revogada quem acha que ainda está valendo a lei de Italião olha pessoal então é muito bom frequentar palestras mas é melhor ainda participar do estudo sistematizado da doutrina espírita vai agora as matrículas estão abertas não é estão abertas e vocês podem e devem participar é um estudo gratuito inclusive sou professor lá de uma das fases e vocês também tem o PADES mesmo que vocês cheguem depois que acabar a época da matrícula vocês podem aqui na comunhão tem um programa de adaptação ao estudo da doutrina espírita chama PADES pode começar a qualquer época tem quase todos os dias da semana em diversos horários está certo então lá a gente vai aprender por exemplo vamos estudar sobre o livro O Consolador de Emmanuel por Chico Xavier que tem essa pergunta 272 qual a significação da lei de Italião olho por olho dente por dente em face da necessidade de redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas olha a resposta de Emmanuel a lei de Italião prevalece ou seja já está valendo ainda para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos então a lei de Italião está valendo por isso que a gente vê tantas coisas terríveis acontecendo estupros violência sexual mortes de maneira trágica por quê? porque para muitos de nós que ainda não começamos a resgatar pelo amor pela bondade pela caridade que cobre a multidão de pecados ainda está valendo a lei de Italião ele vai então continuar nós vamos correr por conta do tempo vai dizer que Moisés proclamou a lei antiga e Jesus apresentou o código perfeito do amor se Moisés ensinava olho por olho dente por dente Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados então com Jesus mudou mas a gente não aceitou o convite ainda de Jesus daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e servem a Deus por ele anulando com o bem todas as forças que lhes possam encarcerar o coração no sofrimento do mundo e assim nós vamos ver muitas mensagens como remuneração espiritual mostrando que a gente pode liquidar todo o nosso karma toda a nossa programação de expiação e sofrimento se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos quando a gente começa a trabalhar com prazer de servir ensina o livro perante Jesus Emmanuel por Chico Xavier na mensagem remuneração espiritual então só repetindo aqui e lembramos que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor o próprio Divaldo Franco vai dizer em um seminário que o nosso karma é dinâmico vai dizer que Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito mostrando que o bem que nós fazemos modifica a nossa programação modifica o nosso karma então não há um karma inexorável na doutrina espírita ele é dinâmico Emmanuel esclarece que o bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em toda parte e vai esclerar esse e é bom a gente lembrar disso que sereis auxiliados no mundo espiritual do mesmo modo que auxiliares na terra então se a gente ajuda aqui é justo que a gente receba ajuda no mundo espiritual se a gente não ajuda ninguém aqui só pensa em nós mesmos ou na nossa família e isso todos fazem como Jesus fala se amais somente os que vos amam se saudais somente aqueles que vos saudam que recompensa tereis os publicanos os pagãos fazem o mesmo que a vossa justiça seja superior ao dos fariseus e dos pagãos a gente tem que fazer mais tem que ajudar mais os nossos irmãos então para entender de maneira clara esse assunto vocês devem levar como dever de casa ler oito perguntas lá de o livro dos espíritos lá no item lei de destruição na terceira parte são três livros em um o livro dos espíritos são quatro livros em um na verdade esse é o terceiro livro e tem esses itens a destruição necessária abusiva flagelos destruidores e mais outros como a pena de morte também importante para a gente estudar e Kardec interroga na questão setecentos e vinte e oito a destruição é uma lei da natureza é uma lei natural é uma lei divina a destruição a gente não é se alimentar dos outros animais os próprios animais se alimentando dos vegetais etc olha o que que eles vão dizer é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar por isso aquilo que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim que tem por objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos então o que a gente chama de destruição do corpo nada mais é do que uma transformação para aquele espírito que vai sair dali melhor do que quando chegou e mais adiante na questão agora sete três sete ele vai estudar sobre flagelos sobre cataclismos sobre tragédias não é destruidores com que enfim com que objetivo Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores resposta para fazê-la progredir mais depressa já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição é preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar avaliar os resultados como os julgais somente do ponto de vista pessoal material dá-lhes o nome de flagelos de tragédias em virtude do prejuízo que vos causam no entanto muitas vezes transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem a um estado melhor das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos então através desses episódios a nossa evolução que muitas vezes é a marcha lenta a gente não se esforça muito através desses fenômenos seja quando acontecem conosco seja quando a gente assiste mesmo pelos noticiários a gente se comove aquilo ajuda a gente a se melhorar a buscar mais solidariedade ao desinteresse à abnegação a buscar respostas para essas questões tão importantes mas Kardec não fica satisfeita na questão seguinte 738 pergunta para melhorar a humanidade Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores não tinha outro jeito não de fazer o povo evoluir mais rápido resposta sim e diariamente os emprega pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal é o homem que não se aproveita desses meios é a gente que não aproveita a gente espera vir a dor para realmente buscar se transformar a gente não busca a nossa transformação não se esforça para a perfeição porque a felicidade se prende à perfeição e a gente então acaba tendo que sofrer porque não aproveitamos é preciso pois que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza então eu precisei disso não é um orgulho muito grande ainda continua grande mas diminuiu depois de uma quebra financeira perdemos todo nosso patrimônio material e também de uma depressão muito grave então aquilo foi um remédio amargo sim mas necessário para que eu buscasse respostas e eu que fui ateu durante 12 anos finalmente conheci a doutrina consoladora dos bons espíritos e só não cometi o suicídio meus amigos porque eu li as obras de Allan Kardec devo a minha vida ao codificador do espiritismo e na 738a ele fala da relatividade da vida física o problema é que a gente julga pelo mundo de hoje não é? e aí ele vai perguntar mas nesse flagelo tanto sucumbe o homem de bem como o perverso isso é justo? ele vai dizer porque durante a vida a gente se refere ao seu corpo mas após a morte outra é a maneira da gente pensar como já dissemos a vida do corpo é bem pouca coisa um século do nosso mundo é um relâmpago na eternidade logo os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam é um ensinamento que vos é dado e que você virá no futuro os espíritos preexistem eu vou continuar por conta do do horário tá certo? e as vítimas serão recompensadas as vítimas dessas tragédias o que vocês acham? tá lá na questão 738b mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas e os espíritos respondem se considerasses a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito não lhe daria isso tanta importância em outra existência essas vítimas encontrarão larga compensação uma grande recompensa aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar então aquilo que aparentemente é algo ruim vai nos trazer uma grande recompensa porque vai nos fazer liquidar aquela conta a pressa de papagaro que deves como ensina Jesus e ao mesmo tempo vamos evoluir encontrando a felicidade mais rápido né? e Kardec vai dizer que a única diferença a rigor é que nesses flagelos parte ao mesmo tempo um maior número de pessoas do que quando morrem porque todos nós meus amigos iremos morrer e pode acontecer a qualquer um de nós e a qualquer instante Emmanuel diz que nós devemos cuidar do corpo como se fossem ver para sempre 200, 300 anos e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã a gente está pronto para desencarnar amanhã? todo mundo pronto? já fizemos as malas? por que só acontecem com os outros? acontece com a gente também são apenas tempestades passageiras e aí tem a 740 que vai mostrar que os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação desinteresse e de amor ao próximo caso o egoísmo não o domine então é um aprendizado para todos nós não somente para aqueles que foram vítimas diretas do flagelo destruidor e Nazareno será que não acontece também por conta de imprevidência negligência desleixo da gente nessas como agora em Brumadinho parece que houve uma responsabilidade da empresa ou pelo menos dos engenheiros que assinaram os laudos enfim não estava tudo 100% bom meus amigos Kardec vai perguntar isso também e até uma pessoa muito querida da família da minha família mais idosa esses dias eu estava lá com ele assistindo as tragédias e ele disse mas meu Deus porque que deixaram construir esse refeitório logo aí no caminho da barragem devia ser proibido parece até que agora há uma norma proibindo eu falei mas seu fulano é porque a gente não segue as regras nós somos extremamente desobedientes e aí quando foi fomos andar de carro logo em seguida como estávamos na fazenda eu fui dirigir o carro e ele foi ao lado e eu disse olha o senhor precisa colocar o cinto de segurança não mas aqui eu não vou colocar não como era uma pessoa idosa não é e que eu tenho muito respeito eu não pude insistir mas eu continuei dando dicas depois nas várias várias conversas eu disse olha é exatamente isso que aconteceu lá em Brumadinho porque alguém não colocou o cinto de segurança o acidente de carro foi uma tragédia porque alguém não cuidou de um simples detalhe que a gente vai nessas parece que lá no Rio de Janeiro foi uma questão elétrica eu não vi bem as notícias do ar condicionado a gente vai colocando aparelhos e aparelhos aparelhos elétricos hoje em dia e não se dá conta que as fiações elétricas das nossas casas não foram projetadas para isso e aí sobrecarregamos a rede a rede esquenta e pega fogo a culpa no sentido não é? existe é a negligência é a imprudência ou a imperícia então a gente erra muito por conta dessa culpa e quantas tragédias nós poderíamos ter evitado se seguíssemos as leis as regras mas nós queremos dar um jeitinho brasileiro infelizmente o nosso país isso está tão disseminado vamos fazer uma mudança uma cultura de educação e de respeito às normas às leis às orientações que esse episódio meus amigos não passe em branco que sirva para refletirmos para andarmos dentro do limite de velocidade para não dirigirmos alcoolizados tantas tragédias que poderíamos evitar então há sim também vamos ver com Kardec 741 é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? resposta em parte sim não porém geralmente como entendem muitos flagelos resultam da imprevidência do homem ou seja da nossa falta de cuidado à medida que adquire conhecimentos e experiência ele os pode afastar isto é prevenir se soubesse pesquisar suas causas contudo entre os males que afligem a humanidade há os de caráter geral há os que pegam todo mundo que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo ou seja todo mundo recebe em maior ou menor grau o contra golpe o homem nada pode opor a esse tipo de flagelo a não ser submeter-se à vontade de Deus além disso muitas vezes esses males são agravados ou seja ia acontecer uma tragédia um tsunami as intempérias normalmente são essas que a gente não tem como controlar pelo menos ainda o clima mas são agravadas pela negligência do próprio homem então desrespeito o nosso livre-arbítrio e a gente semeia a gente ainda colhe não é? então vamos avançar por conta do tempo bom então não existe efeito sem causa se nós não encontramos a causa nesta vida ela deve estar no passado ou em vidas passadas e a reencarnação vai explicar como se processa de maneira muito inteligente e muito benévola para nós esses acontecimentos de vidas passadas a gente fez uma palestra acho que eu fiz aqui na Comerão também na sexta-feira o pessoal que está assistindo aí pela internet pode procurar lei de ação e reação né? lei de causa e efeito ação e reação em nossas mãos está nas nossas mãos inclusive a lei de reação o problema é que a gente acha que a gente é bom quem somos nós? quem somos nós? somos os mesmos espíritos que durante muitos séculos e talvez milênios porque viemos de outras dimensões de outros mundos fizemos guerras cruzadas séculos de cruzadas meus amigos torturas inquisição não é? aliás séculos de inquisição estupros homicídios suicídios escravidão até hoje ainda tem um pouco incêndios abortos adultérios lesões afetivas a irresponsabilidade com o sentimento alheio saques fraudes furtos calúnias mentiras sonegação de impostos obsessões perseguições espirituais quando estávamos no mundo espiritual perseguimos outras pessoas e uma extensa gama de crimes diante das leis dos homens e sobretudo diante das leis perfeitas do nosso Pai Celestial por isso que Jesus quando interrogado quando é chamado de bom mestre vai dizer bom porque me chamas de bom bom só a um Deus ele se excluiu por humildade mas quis mostrar que aqui não tem ninguém gente boa não tem ninguém bom ainda pessoal com a exceção dos missionários que vem nos ensinar não é? o que acontece quando ocorre uma greve da polícia ou um blackout quando falta energia o que acontece o que a gente faz? saqueamos as lojas de eletrodomésticos supermercados lá nos Estados Unidos acontece isso também viram que lá em Brumadinho teve parece que um casal tentando saquear uma casa que foi destruída olha como é que a gente é às vezes doações são desviadas nós não somos bons nós ainda somos maus o que acontece quando um caminhão tomba? o que acontece com a carga do caminhão? desmaterialização fenômeno de desmaterialização some eu fui procurar uma foto para ilustrar esse aqui é um caminhão laranja nem laranja a gente deixa escapar levamos tudo então a gente ainda não é bom tem mais coisas tem mais crimes eu não quis colocar a relação completa na palestra sobre ética eu coloco a relação assim bem extensa desde colar na prova até os crimes mais graves para a gente não ficar com depressão pessoal mas nós não somos bons ainda nós não fazemos mais crimes porque a gente tem medo da polícia tem medo da justiça tem medo de ficar mal falado tem medo das críticas da rejeição da família dos pais mas quando estamos sozinhos quantos crimes nós cometemos não é? Emmanuel vai dizer que nós não erramos mais por falta de oportunidade se deixar a gente é pronto estivesse lá no congresso nacional sem o conhecimento espírita certamente ia fazer coisas muito piores do que os nossos irmãos que a gente critica não podemos criticar e o que é um criminoso Chico Xavier pergunta e Emmanuel responde que criminosos somos todos nós depois que somos descobertos primeira coisa então a imortalidade da alma somos indestrutíveis está lá Jesus pergunta não está escrito vós sois Deus está lá no salmo 82 vós sois Deus e filhos do altíssimo todos vós já falamos aqui do general e é uma tragédia ou um resgate nós perdemos o corpo mas resgatamos a consciência ficamos com a consciência em paz Chico Xavier vai trazer uma psicografia após o incêndio do edifício Joelma foi uma grande tragédia no Brasil e as pessoas até se atiravam do alto do edifício foram filmadas assim inclusive até um filme espírita com base no caso do edifício Joelma e ele vai dizer que do ponto de vista espiritual diferentemente daquela tragédia que nós vimos do fogo da fumaça escadas luminosas eram projetadas para o alto como que naves como que helicópteros espirituais vinham resgatar as pessoas que chegavam como vitoriosos vitoriosos porque tinham liquidado aquela conta grave de um passado então a visão que a doutrina mostra é que todos sim somos vítimas claro devemos chorar pelos nossos mortos pelos nossos familiares mas lembrar que muitas vezes eles programaram eles aceitaram Nazareno quer dizer que todos ali tinham o mesmo compromisso não exatamente no livro obras póstumas o espírito Clélia de Plantier vai trazer uma resposta explicando essas questões eu vou mostrar aqui se der tempo mas vai mostrar que em algumas há exceções ou seja nem todo mundo que estava lá tinha exatamente um compromisso naquela área está certo apenas era o momento da sua morte e desencarnar junto com a família é melhor ou pior? o que vocês acham? será que não é melhor todo mundo ir junto? do que ficar uns aqui outros lá e a dor muitas vezes é superlativa então nós devemos chorar devemos viver o luto mas não com desespero ensina Chico Xavier no Pinga Fogo que vocês assistem inclusive no Youtube são dois programas de 1971 porque a lei de Deus está na consciência diz o livro dos espíritos e aqui está aqui está pertinho já Clélie do Plantier vai falar sobre expiações coletivas e aí Kardec vai dizer que o espiritismo explica os sofrimentos individuais mas como explicar o sofrimento de uma família inteira de toda uma cidade toda uma nação toda uma raça de uma vez e aí ela vai dizer que nós podemos ser considerados em três dimensões o indivíduo de si mesmo o de familiar membro da família e finalmente de cidadão às vezes nós somos um excelente ser com nós mesmos cuidamos bem do corpo etc mas péssimos familiares tiranos domésticos às vezes somos excelentes familiares mas péssimos profissionais péssimos cidadãos e aí nós contraímos débitos nesses três níveis individual familiar e coletivo e até os resgates também coletivos ela vai dizer mas ela fala que salvo alguma exceção nem todos estão necessariamente então por exemplo se acontecer a legalização do aborto no Brasil tem alguma obra que fala sobre esse assunto se legalizar o aborto no Brasil a gente vai ser responsabilizado também porque nós somos brasileiros estamos no mesmo no mesmo país olha o que que diz Chico Xavier no livro entender conversando são entrevistas do editor aí de 1983 estudamos no Brasil uma forma de legalização do aborto qual a sua opinião e Emmanuel responde nós praticamos 45 milhões de abortos no mundo por ano é muito mais do que matávamos nas guerras como é que a gente vai colher esse fruto como é que vai ser o efeito dessa ação o aborto é sempre lamentável porque se já estamos na terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave compreensível humanitária porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas isto é um delito muito grave diz Emmanuel perante a providência divina porque a vida não nos pertence e sim ao poder divino se as criaturas tem necessidade do relacionamento sexual para revitalização de suas próprias forças o que achamos muito justo seria melhor que se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém porque a mulher sofre muitas sequelas com o aborto não é só o bebezinho muitas sequelas não são divulgadas os problemas que a mulher pode ter depois do aborto se o anticoncepcional vê o favorecer este movimento das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto por outro lado podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados desse século nós não estaríamos vivos diz Emmanuel porque a maioria das gravidezes é acidental eu converso com vários obstetras um diz Nazareno acho que dois terços mais ou menos 70% não foi a pessoa até mais ou menos aqui aceitou mas não foi planejado porque foi esperar a gente estar com dinheiro sobrando com tempo livre para tudo certinho para poder engravidar a gente não engravida e o povo precisando muito reencarnar é uma grande caridade também Chico vai falar mais nesse livro e olha que coisa curiosa Marlene Nobre é entrevistada no jornal Diário do Nordeste perguntam a ela certa vez Chico Xavier teria dito que se o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil o país entraria em um ciclo de guerras qual a sua opinião sobre isso? Resposta doutor Marlene Nobre a maior defensora da vida que o Brasil já conheceu ele disse isso a mim diretamente e estou certa de que isso poderá mesmo ocorrer como já referi o país que pratica esse tipo de violência não consegue sair da cadeia de ódio que gerou para si mesmo vivemos em uma grande rede a teia da vida o que se faz em um dado ponto dessa imensa malha faz-se a todo conjunto com natural repercussão sobre os responsáveis pela ação então se a gente permitir a legalização do aborto em nosso país vamos criar um karma coletivo para nós ah Nazário mas eu não participei disso questão 642 de O Livro dos Espíritos para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura bastará que o homem não pratique o mal basta não fazer o mal não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem então se a gente não se esforçou não ajudou o movimento Brasil Sem Aborto não ajudou as instituições que amparam gestantes carentes não foi buscar estudar esse assunto nós também estamos contribuindo para a legalização do aborto em nosso Brasil e uma pergunta importante para nós questão 165 de O Livro dos Espíritos Kardec está estudando sobre a perturbação após a morte como é que os Espíritos ficam após a morte olha o que ele pergunta o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte o que vocês acham influência muito grande porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação mas a prática do bem a consciência pura são que maior influência exercem então Emmanuel nos convida no livro Estudo de Vida capítulo 40 o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação vamos ajudar a nossa casa espírita vamos ajudar as nossas federativas nossa federação estuda brasileira vamos participar dos eventos que divulgam para o público externo como estamos aí às vésperas dia 19 a 21 de abril do 5º Congresso Espírita do Distrito Federal com a presença Divaldo Franco e muitos outros oradores artistas num momento de grande confraternização que estaremos no Ulisses Guimarães no Centro de Comissões com todos vocês então vamos ajudar e divulgar a nossa doutrina espírita e para algumas palavras de consolo vai dar tempo um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo vamos encontrar que as provas rúdes as provas duras ouvir-me bem são quase sempre indício um sinal de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito quando aceitas com o pensamento em Deus então aquelas provas difíceis significa olha você está liquidando aquele sofrimento aquela situação ainda está se aperfeiçoando não é? e aí na mensagem que nós comentamos do livro Chico Xavier pede licença de Emmanuel que é comentada por irmão Saulo que é o pseudônimo de o professor Herculano Pires chamada Desencarnações Coletivas vamos ver o que Emmanuel vai dizer um trecho só e o comentário de Herculano Pires também apenas um trecho lamentemos sem desespero quanto se fizeram vítimas de desastres que nos confrange a alma a dor de todos eles é a nossa dor os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos muitos de nós talvez tenhamos que passar por isso e não fizemos ainda porque não tivemos coragem não nos esqueçamos porém de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça que o sofrimento é invariavelmente ou seja sempre reduzido ao mínimo para que cada um de nós para cada um de nós que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor então é reduzido e tudo é para o nosso bem então Deus só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior e o professor Herlaculano Pires vai dizer a resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtude de um fator psicológico das leis de consciência da consciência obedecendo essas leis as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas são almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente a justiça agora já está dentro deles cresceram no amor se no passado é raro agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador para o contrário o alívio da consciência elas sentem a necessidade determinada pela compaixão então é compaixão delas de passar pelo sacrifício que impuseram aos outros mas o que é esse sacrifício passageiro diante da eternidade do espírito a misericórdia divina se manifesta na reabilitação da alma após o sacrifício para que possa atingir a felicidade suprema na qualidade de herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo segundo a expressão do apóstolo Paulo está no livro Chico Xavier pede licença não é? estamos já no nosso horário só lembrar que Jesus nos convida então para que nós somos o sol da terra o fermento da massa a luz do mundo que brilhe a nossa luz e que resplandeça as nossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus façamos agora na oração uma reflexão pedido pelas vítimas de Brumadinho seus familiares também pelas vítimas agora do incêndio lá no dormitório do Flamengo dos atletas dos jovens atletas de apenas 14 e 15 anos e que possamos aprender com essas lições para não repetirmos tantos erros clamorosos de muitas encarnações aqui eu vou deixar a bibliografia passando para quem tiver interesse tem aí os livros tem também a biografia de outros livros vídeos vocês podem encontrar sobre esse assunto tem um recente do Haroldo outro dia chamado Brumadinho desencarnação coletiva um muito bom também do Raul Teixeira desencarnes coletivos que ele trata que ele estava ele era criança na época do incêndio do circo norte-americano em Niterói o grande circo norte-americano que a lona pegou fogo matando crianças mulheres e homens e animais inclusive e outras tragédias que vocês podem escutar mas tudo isso a visão da doutrina espírita para aqueles que tiverem algum ente querido sugiro que procurem a palestra perda de pessoas amadas vocês encontram também no youtube na internet ou aqui na livraria toda a renda fica revertida para comunhão tá bom? 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 tá bom?